Olá, fazendo mais uma videoaula de GIMP, na verdade eu vou mostrar apenas um filtro aqui do GIMP que é, eu vou tentar pronunciar, tá? Sharpen, que é aguçar. Eu vou, ó, eu tenho essa foto aqui adicionada, vamos aqui em filtros, dentro de melhorar eu vou encontrar Sharpen, aqui ó, vou clicar. Veja só que interessante, aqui você tem o raio em que você pode alterar, olha só como é que fica o efeito na imagem, aqui a quantidade, olha só, olha só que bacana, e aqui o limiar, ó, pra que você possa ajustar. Então, isso aqui você vai configurar, tô apenas mostrando aqui o filtro pra você, não tem nenhum segredo, tá bom? Então, basta você utilizar aqui e ver o que é melhor pro seu trabalho. Quando você terminar, você vai apertar o botão OK. Então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, até o próximo.